Olá, ele é poeta, ensaísta crítico, professor titular de literatura portuguesa da Universidade Federal do Ceará, é mestre e doutor em letras, é membro da Academia Cearense de Letras e é o príncipe dos poetas cearenses. Está lançando dois novos livros, Cantos do Anoitecer e Frutos do Dia de Faina. O poeta Linhares Filho é o nosso convidado de hoje. Como vai, querido mestre? O prazer estar aqui a seu convite é uma grande honra para mim. A honra é minha, que bom tê-lo aqui novamente. Já aqui o senhor escreve muito, porque já ano passado esteve aqui com o livro Cantos do Anoitecer e agora com o Cantos do Anoitecer e mais dois livros, né? Frutos do Dia de Faina também. Fala um pouco da sua criação literária, do seu processo de escrita, não é? Porque o senhor já aí um ano e já com essa produção aí bem extensa, né? Pois não. A inspiração que eu tenho para escrever poemas acontece mais à noite. E eu creio na inspiração, que é um estado de disposição psicofísica, acima de tudo, né? Mas também, como eu sou cristão católico, eu acredito nas luzes do alto também. Certeza. Então, eu trabalho mais à noite, daí essa diferença entre frutos do Dia de Faina, quer dizer, de trabalho, de labuta, né? Eu empreguei essa palavra faina e muitas pessoas não sabem o que significa, mas é isso, é trabalho, é labuta, né? Que são os trabalhos feitos mais durante o dia. E os trabalhos da noite são os cantos que estão aí e que agora, já no meu décimo sexto livro, acho, de poemas, recebem esse nome de cantos do anoitecer, né? A minha concepção de poesia é esta, de que ela é o belo, o elevado, o comovente e o criativo. Sendo que o criativo pode abranger os outros aspectos ou suspender os outros aspectos e o criativo se apresentar como o principal elemento do poético, né? Eu me rejo por isso. O que são esses poemas, especialmente deste livro? São sentimentos e pensamentos em relação ao lirismo amoroso, aquilo que se dedica, digamos, à criatura amada. No caso, a minha mulher, Mariazinha. Sua música inspiradora. Eu tenho vários poemas sobre ela. Outro tema, que é da minha obra toda, é o aspecto social. Aí, especificamente, eu citaria o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu tenho um poema sobre isso. E alguns outros temas de interesse social. Telúrico, em relação, sobretudo, à minha terra, Lavras da Mangabeira. Então, são esses, talvez, os... Também o tema religioso. É muito forte na minha poesia, né? A religiosidade. São esses os temas principais, eu acho, que se verificam neste livro. Que, de certa forma, estão nos outros. Nos outros, que são renovados aí, pelo modo mais sutil, mais específico de eu os tratar. Então, esse foi o livro de poemas, né? Cantos do Anoitecer. Fala um pouco mais sobre ele. O que é que esse livro traz? Eu queria dizer ainda que uso aí duas técnicas. O chamado flashback, que é a atualização do passado. E também o flashforward, que é uma antecipação do futuro. Os três últimos poemas do livro são como que é um aceno para um amanhã. Seriam poemas que antecipam, talvez, se eu estiver vivo ainda, e Deus me der a inspiração. Seriam esses três poemas como que o início dessa concepção de um amanhã. E esse amanhã que pode, no futuro, ficar ligado a Deus. Então, os três poemas aí já saem um pouco da noite para um amanhã. Está certo? Então, o senhor poderia ler um poema para a gente? Posso ler aqui justamente o primeiro poema que vai dar um sentido geral do que está aqui no livro. Um canto ainda, né? Atenjo agora a noite da existência. Um resto de vigor, eis, me visita. Surge uma fraca luz em minha essência E o forte amor de sempre Me permita poetar e agir ainda Ante a falência de um corpo que no ser reluta e grita. Deus me concede a noite e dela o encanto Não seja aquele o meu supremo canto O que escrevi no meu entardecer Por entre as trevas Bruxodeis de velas Nos quais Poesia És tu que me revelas O caminho a trilhar No meu viver Lindo A gente abre aqui o livro com um poema desses, assim, emocionante, né? De respeito ao assunto do livro todo, né? Com certeza Então aqui o senhor traz vários poemas, né? Vários temas, como o senhor falou E, então, vamos falar um pouco do fruto dos dias de fauna, né? Aqui Sim Que é um livro bem extenso, né, professor? Fale um pouco sobre ele, o que é que o senhor colocou aqui? É, são, como eu já lhe disse Elementos Que eu transmiti Nas minhas aulas E eu tive a honra de ter você Algum tempo Por minha aluna, Rosana São temas Tratados na minha aula E no meu dia a dia De pesquisador E de ensaísta crítico Eu pego desde Camões Até Drummond Fernando Pessoa Caciano Ricardo Ledo Ivo Autores mais modernos, né? Tudo o que Em literatura portuguesa Literatura brasileira E literatura cearense E até universal Eu tratei Nas minhas aulas É esse o assunto do livro, né? E O senhor falou aí, né? De vários autores importantes, né? Certo Da literatura portuguesa Pois não Eu gostaria que o senhor Falasse um pouco sobre Camões, né? Sim E essa obra dele É a obra histórica, né? Os Lusíadas, né? Certo Camões foi o primeiro grande modernizador da língua Então, ele é um grande poeta Então, ele é um grande poeta Não só da literatura portuguesa Mas também da brasileira Porque ele influiu Grandemente Autores Autores Das duas literaturas Só em dizer isso Que foi o grande modernizador da língua Estou Elevando Camões A grandes alturas Depois dele Essa de Queiroz Foi o segundo grande modernizador da língua Mas Camões Não me sai da mente Aqueles versos belíssimos Que ele dirige a pátria, né? Vereis amor da pátria Não movido De prênio vil Mas alto e quase eterno Que não é prênio vil Ser conhecido Por um pregão Do ninho meu paterno E esses versos dizem muito bem Do espírito essencial dos Lusiedas É um poema que cantou os portugueses E eu no meu livro Trato desse aspecto Da identidade dos portugueses em os Lusiedas É o que eu mais escrevi com mais Digamos, valor Sobre Camões neste livro Mas também sobre ele Escrevi O maneirismo na lírica De Camões O maneirismo que seria A crise do clássico Ele não foi propriamente Um clássico sempre Ele foi mais um maneirista Que é isso da crise do clássico Que fica entre o clássico E uma forma modernizante Modernizadora Da língua E dos sentimentos E isso que eu também escrevi Sobre a lírica nos Lusiedas O lirismo nos Lusiedas É tudo isso que eu escrevi Sobre Camões neste livro E Fernando Pessoa também Fernando Pessoa É o outro grande poeta de Portugal Que influiu muito na literatura brasileira Quem mais se influenciou Se influenciou no Brasil Por Fernando Pessoa É Cassiano Ricardo Mas muitos outros poetas também Inclusive Drummond O meu texto aqui Estabelece uma intertextualidade Entre Drummond e Pessoa Mostrando o quanto Drummond recebeu De influência de pessoa Escrevo aqui também sobre pessoas A respeito do que eu chamo Outra coisa Que é um sintagma Uma expressão que ele usa Fernando Pessoa usa E que diz respeito justamente A alteridade De toda a poesia dele Dos seus O diálogo E mais do que o diálogo Uma 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 atitude De De Contradição Entre um Um heterônimo e outro Né? Essa alteridade Que se Traduz Por essa expressão Outra coisa Né? Um dos meus livros Tem justamente esse título A outra coisa Na poesia De Fernando Pessoa Nossa E o senhor também Escreveu muito Sobre Machado de Assis Né? O senhor se dedicou muito Certo A esse autor Fala um pouco pra gente Eu considero Rosano Que o que A minha obra O que eu escrevi Sobre Machado de Assis É o que mais Original Está Nos meus livros De Ensaísta Crítico Né? Porque eu Eu concebi Uma teoria A teoria Da latência Sensual Consciente Essa latência Não tem nada a ver Com o biográfico Do autor Portanto Não tem nada De freudiano Nem de lacaniano Eu me baseio Na estilística Na retórica E na etimologia Sobretudo A etimologia Dos nomes próprios Personativos E locativos A partir daí Eu tiro Conclusões Que estão Subliminarmente Na obra De Machado de Assis E de que ele tratou Conscientemente Nenhum outro autor Descobriu coisas Que eu Modestamente Descobri Certo? Quem mais aqui No Ceará E no No mundo todo Porque Essa minha Concepção Sob Machado É estudada Não só aqui no Ceará Mas Em Portugal Outros autores Já falaram Sobre isso Quem mais aqui E no mundo todo Escreveu Sobre mim Ou melhormente Sobre mim Foi Ítalo Gurgel Que é jornalista Professor De literatura Foi meu aluno Também Com muita honra O Ítalo Diz o seguinte Que a concepção Da latência Sensual Consciente Ele diz Aqui eu até Traduzo Na orelha É uma concepção Inquietantemente Nova E Incrivelmente Reveladora Ninguém melhor Ninguém melhor Do que Ítalo Gurgel Num Texto Que ele publicou No diário Do Nordeste Falou Sobre Essa minha concepção Professor Então Depois dessa aula Maravilhosa Que o senhor Deu aqui pra gente Gostaria de saber Onde as pessoas Podem adquirir O seu livro Pois não Rosana O livro Depois Que vai ser lançado Agora Vai ser encontrado Em várias livrarias Das cidades Mais importantes Mas sobretudo Na Academia Cearense de Letras Então Os livros Cantos do Anoitecer E frutos do dia De faina Do poeta Ensaista Crítico Membro da Academia Cearense de Letras E o príncipe Dos poetas Cearenses Linhares Filho Vão estar aqui Na biblioteca Cesar Carles de Oliveira Onde você vai poder Se deleitar Nessa leitura Meu querido mestre Professor Obrigada Muito bom Esse convite Que você faz E o capiceiro de hoje Fica por aqui Até a próxima semana Com muito mais Literatura Poesia Pra você Aqui Na Alessi TV O parlamento Conectado com você O armamento O armamento A Chi E aí